Música Música Que susto! Oh, calma, Bill. Não precisa se assustar. O que você estava fazendo? Eu não estava fazendo nada, não. Nada? Eu vi você fazendo alguma coisa. O que foi? O que está acontecendo? Eu estou triste. Mas triste por quê, Bill? O que aconteceu? Ah, sabe aqueles meus amigos? Henrique, Frederico e Diego. Ah, sei. Esses amigos não são seus amigos. Já te falei. Pois é. Eu estava na rua, passou um menino e me chamou de zoiudo. Não acredito. Pois é. E eu não sou zoiudo. Não, não é. Mas e aí? E aí eu fiquei nervoso. Mas eu falei, eu vou embora para casa. Muito bem. Mas aí o que aconteceu? Ah, os meus amigos disseram, você não vai fazer nada? Não acredito, Bill. Pois é. Eu já estava nervoso. E eles me disseram, joga uma pedra nele. Não acredito, Bill. Você não fez isso, né? Bill? Como assim? Eles disseram, até Davi jogou uma pedra em Golias. Eu falei, pois é. Não acredito, Bill. Como que você faz uma coisa dessa? Pois é. Mas aí o menino teve muita sorte. Ah, por quê? Você não jogou a pedra. Não, eu errei. Ah, Bill. Não acredito que você fez isso. Pois é. Agora eu estou muito triste. Mas Bill não se faz isso. E olha, eu já falei para você. Eles não são seus amigos. Tá? Amigos nos ajudam a fazer as coisas certas. Não coisas erradas. Pois é. Eu não vou mais andar junto com eles. Isso não pode, Bill. Você tem que escolher pessoas boas. Sabia que a Bíblia fala que Daniel tinha amigos? É! Tinha. Daniel tinha três amigos. Sadraque, Mesaque e Abidinego. E sabe qual foi a decisão deles? A Bíblia diz assim. Eu quero ler para você. Olha bem. Leia, vai. A Bíblia diz assim. Foram da casa de Judá alguns rapazes por nome de Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Está aqui no capítulo 1 de Daniel, no verso 6. No verso 8 diz assim. Daniel resolveu firme no seu coração fazer a vontade de Deus. Olha só. Daniel, junto com seus amigos, escolheram todos fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Muito cuidado com as nossas amizades. Tem amigos que nos aproximam para perto de Deus. Os outros que não nos aproximam para perto de Deus não são amigos. Então você tem que tomar cuidado, Bill. Pois é. Eu não vou mais andar junto com eles. Eu quero fazer a vontade de Deus e quero buscar ter amigos, assim como Daniel tinha os amigos dele. Amigos que fazia ele se aproximar de Deus. Muito bem. Eu acredito que você está com o coração machucado. Sim. Está doendo aqui dentro. Está doendo muito. Pois é. Eu sei que deve estar doendo mesmo. Porque você fez uma coisa errada. Jogou uma pedra em alguém. Isso não se faz. Não fala mais isso. Eu não quero nem lembrar. Pois é. Então eu acho que hoje quem tem que orar pedindo perdão para Deus é você. Eu? Sim. Mas Deus vai me ouvir? Vai. Deus ouve todo mundo. Então eu quero orar pedindo a Deus o perdão pelo meu pecado. Que Deus perdoe todos os nossos pecados. E nos ajude a buscar bons amigos e a fazer a vontade dele. Vamos orar. Feche os olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Obrigado por tudo. Obrigado porque nesse momento o Senhor perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Perdoe os nossos pecados. Os pecados de todas as crianças. De todos os pais. E nos ajude a fazer sempre a tua vontade. Que o teu espírito seja nossa companhia. Todos os dias. Amém. Muito bem. Agora eu quero chamar a tia Cíntia. Tia Cíntia. Vem a tia Cíntia. Tia Cíntia. Oi minha gente, tudo bem? O vídeo de hoje é do terceiro ano e é uma atividade de língua portuguesa, tá bom? A atividade, ela traz duas, dois tipos de frases. As afirmativas e as interrogativas. A primeira questão é um texto, mas antes eu vou fazer uma referência aqui sobre esse conteúdo, tá? Quando eu digo, quando eu uso o sinal de interrogação, como por exemplo essa frase, você foi ao parque, vocês vejam que aqui eu tenho uma entonação diferente se eu dissesse assim, você foi ao parque. Se eu tivesse feito a frase com essa entonação, eu estaria falando de uma frase afirmativa. Mas percebam como é diferente a entonação. Você foi ao parque? Porque esse sinal aqui de interrogação, ele modifica a entonação. Então, eu estou aqui fazendo uma pergunta. Você foi ao parque? Esse tipo de frase é interrogativa. Quando eu trago esse outro tipo de frase, eu digo o seguinte. As frutas estão na fruteira. Esse tipo de frase é afirmativa. É uma frase afirmativa. Porque aqui eu não estou fazendo nenhuma entonação com a interrogação. Não estou perguntando, eu estou afirmando. As frutas estão na fruteira. A atividade que é referente a essa, vocês vão virar, ou vocês vão imprimir, ou olhar no computador, é essa aqui. Eu vou ler, o texto é pequeno, eu vou ler e vou explicar para vocês. Ele diz assim. Leia o texto e observe as frases destacadas. Dona Cris percebe que a filha está inquieta e consegue imaginar a razão. Sabe o quanto o Lele deseja vencer a Olimpíada da escola? Afinal, expulsou-se muito para isso. Então, filhinha, ainda não está dormindo? Eu não estou conseguindo, respondeu o Lele. Eu também ficava nervosa na véspera dos meus campeonatos. E se eu não vencer? Percebem a inclonação? E se eu não vencer? Essa foi a pergunta de Lele. Não será o fim do mundo. Você ainda é nova e haverá outros campeonatos. E depois vencer não é o mais importante. Mas sim praticar este esporte tão emocionante e participar da festa, que é linda e muito animada. Esse texto é de Maria Cristina Furtado. E se trata do livro A Grande Campeã. Ele vai pedir no primeiro quesito para você transformar as frases afirmativas em frases interrogativas. Para isso, eu preciso colocar a interrogação no final. Tá bom? No segundo quesito, eu trago, ele traz aqui, o texto O Pássaro e o Sonho. Que é uma poesia. Vocês vão ler e vão fazer as atividades que estão depois dela, tá? É o segundo quesito, o terceiro e o quarto. Todos referentes a esse texto. E o último texto é O Lobo Guará. Que é um texto informativo. Vocês vão ler o texto e responder as perguntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.